O nosso sonho com o Toto é conseguir passear com ele de forma tranquila. Quando o cachorro foi embora, que eu olho, ele tá assim, ó, ainda latindo, mas o sangue espirrando. A gente começou a ficar por medo dele. Ai! Eu sou a Thalita, essa é a Michele e esse é o Toto, nosso capeta do amor. Eu sou de Rondônia e vim morar em São Paulo, recém-chegada, não tinha trabalho e tudo, ficava muito tempo em casa. E minha sogra falou de um site de hospedagem de cachorros, né? Fiz o cadastro e ele foi o meu primeiro hóspede. E aí eu sempre mandava mensagens dizendo, ah, ele tá bem, né? Ele tá tranquilo. E eu comecei a achar esquisito, assim, porque parecia que ela tava muito feliz dele estar aqui e não lá com ela. E aí que eu fui entender que ela tava atrás de uma família pro Toto, né? No último dia de hospedagem, ela achou uma família que veio aqui de manhã buscar o Toto. E a Michele, nesse dia, ia viajar. E aí a gente tava indo pra rodoviária, aí a mulher ligou pra mim, ela falou, ah, eu tô indo devolver o Toto. Como assim tá vindo devolver o Toto? Ela disse que ele tentou morder o marido dela, que tava dirigindo. Ele meio que surtou no carro, né? Eu falei, gente, esse cachorro escolheu com quem ele queria ficar. Eu acho que ele não queria ir embora com essa família. A gente fala que ele foi um golpe, né? Porque estavam atrás de uma família, a gente achou que ia só hospedar um cachorro e acabou adotando, né? O golpe perfeito. E aí que a gente foi percebendo. E ele tinha essa reatividade com os cachorros. E aí indicaram um enforcador. Aí tá, vamos. Só que assim, ele ficava com a língua roxa, porque ele não diminuía a ansiedade. Pra controlar nos ataques de fúria dele com os cachorros, até ajudava, porque aí ele não conseguia latir, mas também ele ia morrer enforcado. Então assim, em muitos momentos a gente tampa os olhos dele, ou então pega no colo, atravessa a rua. Essas eram as estratégias que iam surgindo pra tentar desviar do perigo, assim. Porque a gente começou a ficar com medo dele. Agora menos, mas no começo a gente ainda insistia em ir nos lugares com ele pra ver se ele acostumava. A gente passou por um restaurante que tinha mesas na rua e tinha um pitbull embaixo da mesa. Eu tava com ele, eu puxei ele pra perto de mim, e nisso ele mordeu a parte interna da minha coxa. Soltei ele, a Michelle pegou e saiu andando, correndo, assim, furiosa, chorando. E daqui a pouco a Michelle diz, Thalita, Thalita! E eu, indo, Thalita, eu também fui mordida! Aí eu olho pra trás dela, arrastando a perna. Eu acho que uma outra história engraçada, assim, não fosse trágica, foi outro domingo de sol. Quando chegou numa cafeteria, eu falei, vou entrar e comprar um café. E a Michelle ficou com ele do lado de fora. Passou um senhor com um cachorro numa carrocinha, assim, sabe? E aí, tá ok, né? A reação dele, me preparei, segurei mais forte a guia. Quando o cachorro foi embora, que eu olho, ele tá assim, ó, ainda latindo, mas o sangue espirrando. Sabe? Espirrando o sangue pra um lado e pro outro. E o gente, mas o que que aconteceu? Ele mordeu a própria língua de tanta fúria que ele tava, assim, sabe? O nosso sonho com o Toto é conseguir passear com ele de forma tranquila. Eu sempre falo pra ele, assim, Toto, disciplina é liberdade, já diria Renato Russo. Vamos com calma que você vai ganhar mais passeios. A gente, enfim, o que a gente quer é isso. Poder ir na praça, poder ir no parque. É um momento, assim, mágico do dia dele é quando ele sai. Então ter esse momento mágico dele reduzido é muito triste, né? Eu acho que se ele conseguir, né, reavalinar, né, filho, esse comportamento e entender que ele pode, de repente, até interagir, isso que eu acho saudável, né? Ele interagir com outros cachorros, nossa, vai ser muito menor pra ele mesmo, sabe? E pra gente também. Hoje eu vou conhecer o Toto, é um cachorro que é super amigável em casa, mas quando ele sai e vê um cachorro ele fica super agressivo. Então por isso que eu vou levar aqui o Bartô e a estopinha de pelúcia pra poder fazer um começo de um treino. Vocês vão ver. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Tudo bem? E esse? Ei, Toto. Eu vi você aprontando, cara. É. E com gente ele é um amor? Ah, é super, super amoroso. Gosto de carinho? Muito. Ele é bem amoroso mesmo. Muito tranquilo, assim. Em casa ele é super doce, mas quando sai na rua ele se transforma. Como que é a saúde dele? Ele fez exames recentes e ele tá bem de saúde, mas ele tem um quadro que se apresentou mais recentemente de convulsão que a gente tá investigando. Porque todos os exames que ele fez até agora... Deram ok. Mas algumas crises epiléticas podem acontecer sem a gente notar, sem ser muito claro. E às vezes pode ter até componentes agressivos. Talvez seja interessante medicar ele pras crises que estiverem acontecendo com muita frequência. Acho que a primeira coisa, a gente pode mudar esse peitoral e usar um peitoral que prende aqui na frente. Você já ouviu falar nesses peitorais? Qual que é a vantagem aqui? E vai ficar muito claro. Quando o cachorro puxa, fica mais difícil dele manter o equilíbrio. Então se ele der um bote pra cima de outro cachorro, fica um pouco mais desagradável pra ele dar esses pulos e puxar tanto na hora do ataque. Eventualmente, olha só. E tá longe, né? Então essa força aqui, se te caga desprevenida, você cai. Alguém já caiu? Quase. Não? Então, primeiro, olha. Vê como esse peitoral tá funcionando. Ele quase que estimula o cachorro a puxar. Porque é muito parecido com o que você usa pra puxar trinó, pra umas corridas com cachorro, pra puxar skate. Então isso aqui é o melhor jeito pra tomar um tombo mesmo e até estimular ele a dar esses pulos. Fica muito confortável. E aproveito pra apresentar a Camila da nossa equipe. E vamos... Camila, pode me ajudar aqui a trocar o peitoral? Ela colocou também um enforcador. Se por algum motivo der algum problema no peitoral, a gente tem ainda um equipamento extra de segurança, tá? E mesmo que ele sacuda assim, acaba não conseguindo tirar da cabeça. Então esse é o propósito deste enforcador aqui, tá? A gente não quer de jeito nenhum que ele escape. Porque já imagina o que vai acontecer, né? Então vamos fazer o seguinte. Tem uma versão que não vai causar, talvez, tanta excitação da estopinha do Bartodos, nos cachorros, tá? Bichinho de pelúcia. E a gente pode colocar em um lugar e ficar chegando perto e fazer esse treino com o bichinho de pelúcia. Pra depois fazer com o cachorro real. Vamos passear e vamos chegar perto? Ele já sentiu que tem alguma coisa ali atrás, né? Um pouquinho mais pra cá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos pelo outro lado. Isso, ó. Muito bem. Um truque que a gente tem pro cachorro ficar menos agressivo é ficar andando, ficar se movendo, tá? Então, isso diminui a chance dele começar a querer cuidar do território. Às vezes, até movimento pequeno. Vem cá. Vem cá. Ai, que gostoso. Vem cá. É. Vem cá. Ó. Vamos lá. A gente volta aqui, ó. Cadê? Cadê? O ideal, então, é recompensar ele antes dele começar a ficar agressivo, tá? Vamos ver o que ele faria. Eu vou ver. Olha que engraçado. Ele... Vamos ver com o Bartosinho ali, ó. Eu vou chegar perto pra ver o que que acontece. Tá, que eu tô curioso agora. Esse nem aí. Bartosinho já pode apresentar. Já. Nossa ideia aqui é a gente focar no petisco pra que ele não tenha quase que tempo de ficar agressivo. E, obviamente, a gente evita os cachorros que vão latir pra ele, tá? Vem cá. Vem cá. Aí. Olha lá. E, ó. Hein? Olha que gostoso. Ó. 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 A gente fica, quando acontece isso, a gente até fala, não, Toto, não, mas é, a gente fica mais assustada do que reage dando uma bronca nele, assim, sabe? Ó, 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 ó. Já fez amizade? É. Já fez amizade? É. Aí. O que que é importante fazer, então, o treino agora? Ter o controle do outro cachorro, tá num lugar onde não tenham muitos cachorros, tá? Ou, se tiver, que você esteja distante desse local e ficar recompensando mesmo a distância. Mas esse treino não vai ter que ser muito frequente, tá? E aí, pra isso, a gente vai pedir ajuda aí da Camila, tá? Pra também filmar, pra gente poder ver também como que ele tá evoluindo, tá? Então, pode usar o bichinho de pelúcia ou cachorros que se comportem quase como... Bom, além da imagem de cachorro e tudo mais, é legal os sons de cachorros latindo ou coisas que ele pode ficar excitado demais ou agressivo demais, tá? Então, a gente pode colocar até no celular mesmo, um barulho de um cachorro latindo e aí recompensa. Então, diante dos pequenos estímulos, a gente vai alimentar. A alimentação dele vai ser agora diante desses pequenos estímulos. Então, vamos continuar esse treino e quem sabe... Quem sabe você não passe a brincar num futuro com os cachorros. Né, moleque? Eu adorei conhecer o Toto, né? Parece um cachorro super-meguinho, mas ele se transforma realmente quando ele vê um outro cachorro. Em um determinado momento, veio um cachorrinho querendo brincar e não percebeu que ele tava diante de uma encrenca grande. Então, eu tive que segurar o Toto de uma forma meio brusca. Eu levantei do chão com a intenção de salvar o pequenininho, pra que o pequenininho não tomasse nenhuma mordida. De vez em quando, a gente tem que ser mais brusco e tomar conta da situação, porque senão, um acidente maior pode acontecer. Eu acabei também tomando uma mordidinha dele, nada sério, mas ficou evidente que aquela agressividade era por transferência, né? Ele tá querendo pegar o cachorro e aí ele acaba pegando alguma coisa do lado. No caso, foi a minha perna. Então, não vai ser um caso fácil, não. Ele não tinha muito interesse no petisco, ele tava ainda muito focado em brigar com outros cachorros. No meio de uma dessas reações dele, eu acabei de tomar uma mordida. Quatro mordidas em quatro dias. Isso é positivo, né? Não, não. Não, não.